se você está com preguiça então faça esse macarrão incrível sem sujar a panela olha que maravilha então chega de papo e vamos à receita vamos começar cortando bem picadinha a cebola desse jeito pessoal e deixe também aqui a cidade o estado de vocês para eu saber até onde esta receita está indo agora vamos reservar em seguida em um refratário vamos adicionar 250 gramas de macarrão esse aqui é o espagueti e vou colocar agora 340 gramas de molho de tomate em seguida vamos colocar a cebola bem picadinha coloque por cima do molho vamos acrescentar quatro dentes de alho bem picadinhos sal a gosto mix de pimenta ou pimenta do reino quem não tiver o mix colorau para deixar o nosso macarrão com uma corzinha ainda mais legal ó rimou e agora vamos adicionar água até cobrir água em temperatura ambiente ok em seguida eu vou mexer um pouquinho para o macarrão não grudar vamos adicionar também um pouco de azeite se você não tiver azeite em casa pode colocar um pouco de óleo prontinho pessoal agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por apenas 15 minutos enquanto isso vamos para a próxima etapa vamos ralar 200 gramas de mussarela gente quem adora mussarela me conta aqui nos comentários aonde vocês gostam de usar mussarela se gostam de usar em lasanha no macarrão na hora de fazer um lanche especial eu quero saber na verdade adoro saber receitas diferentes depois que retirou o macarrão do forno vamos misturar muito bem e agora adicionar a mussarela ralada por cima vamos espalhar muito bem e se tem queijo tem que ter orégano agora vamos levar ao forno novamente por mais 15 minutos está pronto o nosso macarrão pessoal como eu falei sem sujar a panela olha que maravilha super cremoso e muito fácil de fazer e rápido também me conta aqui nos comentários quem vai fazer essa receita e se você não segue ainda o baú das dicas segue lá instagram arroba oficial baú das dicas o nosso facebook o youtube baú das dicas gratidão a todos pela companhia e até o próximo vídeo tchau tchau tchau